Olá pessoal, hoje eu vou te dar uma dica de como você aumentar um vestido plano, um tecido plano. É uma tricoline de poar, tem uma combinação de tecidinho de bolinha menor, de maior, e aí ele tinha essa gola aqui, até comecei a tirar, já cortei fora na cliente, vesti na cliente, porque ela não quer mais ele, cansou ele com gola também, ela quer fazer uma gola V, do jeito que eu estou colocando aqui, e aumentar ele. Ele tem um trabalhadinho aqui, ó, vendo? Olha aqui, ó, todo trabalhadinho bonito, aí a ideia dela era aumentar isso aqui, mas eu pensei na hora, gente, não tem como, aí já vai alterar o modelo, vai ter que ajustar mais, ela não queria que ajustasse, ele foi até já costurado aqui, ó, prendido pra não ficar abrindo, porque às vezes a pessoa senta, tem uns modelos que parece ser bom, mas dependendo do tecido, ele fica muito armadinho, então na hora que você senta, ele fica fazendo um volumezinho assim, ó, tá vendo? Aí fica deixando a pessoa desconfortável, tudo isso a gente tem que avaliar, então isso aqui já foi costurado, quando foi feito, porque isso aqui foi uma costureira que fez, né? Ela diz ela que se vestir tem uns 10 anos, então como ele estava guardado lá no guarda-roupa, ela foi fazer uma limpeza, e resolveu trazer pra mim, dar uma avaliada, o que nós poderíamos fazer. Aí o que que acontece? Ela quer que aumente ele pelo menos 8 cm, entendeu? Só que aí ela andou procurando um tecido, ela queria um igualzinho, ou assim, ou assim, aí não achou, falei, não, mas... Então vamos usar uns tecidos que conversam entre si, pode ser uma bola grande, pode ser riscadinho, entendeu? Igual no patiwork aí, que a gente também olha, eu gosto de olhar muito isso, as combinações de cores que eles fazem lá, e você pode trabalhar no vestido quando for customizar, então a gente entende um pouquinho e por aí aprende, né? Como você combinar os tons, conversar. Aí eu falei, ela me tirou a foto lá onde ela estava e me mandou pelo zap. Gente, o zap hoje é uma ferramenta maravilhosa, porque às vezes o cliente sai assim pra fazer alguma coisa e fica mandando foto, ah, será que isso aqui dá certo? Combina? E aí a gente vai trocando ideias, né? O que dá e o que não dá. Olha, conversa, as bombinhas, tá vendo? Só não conversou um pãozinho de dentro, olha, aqui ó, que é mais abertinha a cor, né, o fundo. E aqui é mais escuro, mas não tem problema, ele vai conversar, ele vai dar uma, como é, uma conversa entre si, vai ficar bonito, entendeu? Então é isso que você tem que ver também, estudar muito sobre isso também, pra você passar essa informação pro seu cliente, tá bom? Pra você ter certeza e não fazer um serviço pra depois você ter dor de cabeça, né? Tem que ter certeza. Então o que nós vamos fazer? Eu marquei aonde que a gente vai aumentar, tá vendo? Desde o momento que ela prendeu aqui, ó, até a altura do umbigo que tava preso isso aqui. Então eu vou usar uns dois dedos assim pra eu ter espaço pra me costurar, tá vendo? Pra me colocar a faixa aqui. Então o que eu vou fazer? Olha onde que eu marquei aqui, né, Elay? Eu marquei aqui, ó, tá vendo? Tava marcado com o lápis rosa. Então eu marquei aqui, isso aqui foi a minha, aí, aqui, olha, aqui onde que eu coloquei o alfinete também, ó. Só porque aí eu vou cortar ele aqui, entendeu? Pra costura, ele fica aí, aumenta esse tanto aqui, ó, vai subir um pouquinho pra cima, ou para baixo, aí vai de gosto, né? Então eu vou dobrar, aqui, dobro certinho aqui, ó, pra ele não se encontra, aí aqui, ó, eu vou cortar aqui. Então aqui, ó, eu vou cortar um pouquinho acima, tá vendo? Da marca que eu falei, ó. Aí eu venho cortando, aí eu vou aumentar o tanto que ela me pediu pra aumentar, tá? Aí eu vou usar esse pedacinho também pra fazer a gola, que é a gola verde, pra fazer um acabamento, entendeu? Geralmente as lojas vendem acima de 20 centímetros. Não vende mais do que ele, não vende 10 não, né? Então, sempre sobra um pedacinho. Aí o que que eu vou fazer, ó? Eu posso fazer ele formado, posso fazer ele inteiro, isso aí, não tem problema. Aí o que que eu vou marcar? Ó, eu tirei 10 centímetros aqui, ó. Ó, 10, aqui é 20 centímetros, aqui, ó. Como eu tava te falando, ninguém vende menos do que isso nas lojas, né? Então, aqui eu vou tirar, ó, ela queria que eu quero que eu aumente 10 centímetros. Mas não vou aumentar 10, porque pela medida minha, foi que aí vai dando ideia, assim, sabe? Não é, não precisa, vai ficar com 8 no final. Mas eu tenho que ter a sustura, não tem? Então eu vou deixar com 11, aqui onde tá essa marca mesmo, ó. Aí eu venho aqui e já raso. Acho que vamos rasar assim, ó. Se pudesse cortar vestido desse jeito, era bom, né? Cortar qualquer roupa. Rasgando certinho. Aí aqui, ó, eu vou... Já programar ele. Ele aqui não vai ter esse detalhe aqui, não. Vai ser interiço. O que interessa aqui, que quando ela abre aqui em cima e consegue vestir. Tá? Tem que rasar tudo. Eu vou medir aqui assim, ó. Corto aqui, ó. Deixa eu ir pra lá. Isso aqui que eu vou usar ele ainda como acabamento pra agora. Aí, o que que eu vou fazer agora? Aí eu vou pra máquina prender ele aqui. Vou te mostrar como que nós vamos fazer, tá, gente? Aí eu marco aqui, vinco, que é os 8 centímetros que eu quero, ó. Gente, isso é uma ideia, tá? Vocês podem agregar ao conhecimento de vocês. É muito importante a gente ouvir, ver, porque a gente facilita muito a vida da gente. Quando a gente vê os outros fazendo certas coisas, a gente não tem ideia. Isso agrega o valor ao nosso trabalho. Nosso trabalho fica mais dinâmico, mais... Um acabamento mais rápido, né? Às vezes tem coisa que a gente fica pelejando mesmo. E se você vê uma ideia de um colega, que você assiste aí no YouTube, ou com as pessoas mais idosas, que eu... Até meu marido tava lembrando aqui da irmã Angélica, que era uma pessoa que era costureira famosa aqui onde eu moro. Ela já morreu, já tem uns 8 anos que ela morreu. Aí, ela... No final, quando ela tava velhinha, eu costurava pra ela. Eu tenho esse interesse. As pessoas idosas gostam muito de mim aqui. Elas têm piadas, acham que eu tenho paciência, faço do jeito que você sabe que pessoa idosa, eles têm a cabeça meia dura, né, gente? A gente tá entrando na terceira do meu caso, mas as pessoas são meia cabeça dura. Eu compreendo um pouquinho isso. Então, eles gostam de me procurar. Quando me acham aí, o que é que eu faço tudo, o que é que eu... Que às vezes eu vou visitar em casa, eu vou buscar roupa, eu vou levar. Então, essas coisas. Aí, ela... No final da vida dela, eu costurei pra ela um bom tempo, uns 4 anos. Ela parou, porque ela tinha até uma máquina, tal, lá. E... Aí, não usava mais, porque ela não dava conta mais. Estava com 80, 80 anos, 80, é... 80, não, 78. Eu conheci ela bem nos 4 anos, há 5 anos antes dela morrer. Então, eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu vou pra máquina. Agora, eu vou te mostrar como fazer. Deixa eu aproveitar. Eu vou já cortar essa gola aqui, ó. Cortar a gola como a cliente quer. Ela quer uma gola V. E vou fazer uma gola embutida, né? Deixa eu cortar ela aqui, ó. Ela não quer nada pegando no pescoço, porque ela sente muito calor. Então, ela... Quer que... Tire... Tudo que atrapalha, mas também não quer que fique feio. Vê se pode. Não quer que fique bonito. Aí, tá certo, né? Aí, ó. Aqui... Quando vocês forem pregar botão, deixa eu dar uma dica pra vocês. Olha aqui. Quem pegou esse botão aqui, ó. Tinha que pregar ele mais ou menos aqui, ó. Próximo a casa aqui, porque esses bode... Essa casa feita atravessada, a tendência dela, nesses vestidos de abutuá, é ficar saindo fora do prumo, ó. Mesmo que ele não esteja apertado, ó. Fica fora, ó. Aí, você vai pegar esse aqui, eu vou ter que mudar esse botão. Vou ter que pôr ele bem aqui, ó. Tá vendo? Todas as minhas camisas que tem botão, é... Casa atravessada, eu sempre coloco eles mais próximos aqui, ó. Tá vendo? Por causa desse detalhe, que fica, ó... Aparecendo, fica... Não é um modelo. Agora, se fosse um modelo, tudo bem, né? Mas não é... Então, eu vou... Ah, a gola, né? Que eu falei. Aí, agora eu vou pegar esse pedaço de pano. Aqui. E já vou fazer um apagamento aqui, ó. Até que ela queria tirar essas pregas aqui, ó. Eu aconselhei ela a não tirar, porque enriquece o vestido. Já tá tudo trabalhado, ó, com a lapelinha, né? Então, não há necessidade, né? De... Não vai alterar o modelo. Queria tirar a manga. Falei, não, você já tá decortando o vestido. Não tira a manga. Ela tá tão trabalhadinha, olha. Tão bonita, né? Não tá uma coisa, é... Sem... Como dizem, sem corte. Assim, bem enfeitinho. Então, não tira, não. Então, consegui convencê-la. Que não precisava tirar. Falei, mas na frente que você usar um tempo, você tira. Não é mesmo, tá? Queria fazer uma manguinha assim, ó. Manguinha meia lua. Aí, já ia matar o vestido, eu acho, né? Tem esse estilo aqui, ó. Tem essa lapelinha aqui na manga. Os botões combinam, né? Conversa. Então, não há necessidade aqui, ó. Aí, eu vou colocar ele aqui, ó. Por dentro. Eu vou tirar aqui. Se eu quis ser, se eu tivesse um pão, eu prefiro fazer ele no viés. Esse, assim, acabamento aqui. Mas, como não tem... Então, a gente vai fazer travesso mesmo. Vou dobrar aqui, ó. Aqui, deixa eu ver quantos centímetros. Um conceito desse, eu coloco 25 reais, gente, pra fazer, tá? Não tem como ser menos. Por causa do trabalho que dá, tem seu serviço. Então, é... Você tá transformando a roupa. Olha aqui. Você vem aqui, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? E vai virar para dentro, ó. Até ele ficar assim, escondidinho. Tá vendo? Então, vamos ali pra reta que nós vamos fazer, tá? Vou fazer o pós. E a... E o viés. Pessoal, aqui, ó. Eu resolvi desmanchar porque eu quero fazer na lateral. Eu lembrei que ela tinha pedido pra mim aumentar um pouquinho aqui, ó. Deixar ele mais soltinho no corpo. Somente na região do busto, que tava abrindo muito o botão. Então, eu vou soltar ele nessa região aqui. Aí, eu vou fazer... Eu abri. Já prendi aqui, ó. Mistura, tá vendo? Ajuntei aqui uma com a outra pra não ficar desse jeito. Quando eu expliquei do botão naquela hora. Então, deixa eu te falar outra coisa, gente. Os vídeos. Por que que os vídeos são demorados? Por que que uns dizem... Ai, blá, blá, blá. Tem muita conversa. É uma oportunidade que eu tenho de conversar com vocês, gente. Acho bom conversar com vocês. Então, quem não gosta muito de blá, 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 é só dar um play pra frente e pegar só mesmo o conteúdo da aula. Tem essa setinha aí. Aí, você vai lá no botãozinho branco e puxa pra frente ou puxa pra trás. E aí, segue a aula, tá bom? Não quero desagradar ninguém, mas eu gosto muito de conversar um pouquinho. Então, vocês podem comentar aí, compartilhar os vídeos, né? Conversar com a gente pra interagir. Aprendo muito com vocês também, com os comentários, com as dicas que vocês dão. Não é tudo que dá pra mim ver, mas as que eu posso ver, assim que dá tempo de eu olhar, o meu marido me chama atenção, ele tá sempre passando o olho nos vídeos, olhando pra mim, ele chama eu e pra mim a gente tá respondendo. Muito amor e carinho. Mesmo que eu não respondi ainda, uma hora eu vou responder, tá, gente? Vou tirando um tempinho pra mim tá olhando com carinho, que eu gosto de todos os comentários. Seja eles críticas, seja eles... Só não pode ter ofensa, mas uma crítica saudável sim, né? Uma sugestão, a gente fica grato. Aí, o que que eu vou fazer aqui agora, ó? Aí, eu vou fechar aqui, ó. Agora eu vou overlockar, né? Fazer esse acabamento aqui. Vou passar a costura aqui. E pra depois pegar o copinho embaixo, tá? Então, eu vou fazer isso na overlock ali. Aí, agora eu continuo aqui mostrando o que eu vou fazer aqui na reta. Nossa. Aí, aqui, ó, os encontros, tá vendo? Por isso que eu optei em fazer pela lateral, tá? Porque como eu não ia fazer esse detalhe aqui, não poderia ter feito. Pra ficar igualzinho, mas eu achei melhor fazer assim. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou conferir aqui, ó. Eu tenho que lembrar que é 8 centímetros de aumento que eu vou ter. Então, eu marquei aqui 8. Tá vendo aqui, ó? Aí, aqui, eu vou conferir aqui, ó. Se aqui tá dando certinho. Aí, o que eu vou fazer? Pra eu não me perder aqui, ó. Esse, essa, essa... Ó, tá vendo esse encontro aqui, ó? Tem que dar certinho aqui, ó. Pra não ficar nenhum pra lá e nenhum pra cá. Ó. Eu venho aqui. Ó, o jeito. E aí, o alfinete aqui, encaixo aqui dentro. Ó. Lembrando que as costuras também tem que estar abertas, como já estava. Aí, eu venho com um encontro, ó. E tem que encontrar aqui, tá vendo? Vou colocar o alfinete aqui. E aí, aqui, eu vou conferir. Tá vendo como eu tive que abrir, por causa que estava um pouquinho justa a roupa? Aí, eu tive que aumentar um pouquinho no busto, a costura. Aí, eu venho aqui de novo. Ó. E aí, o alfinete aqui. E, gente, nessas reformas, o uso e encontro é fundamental. Por causa do detalhe, o acabamento da roupa vai ficar, vai fazer uma diferença. Entendendo? Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou lá pra reta, costurar fora a porra e overrotar. E vou te mostrar como ficou. Tá? Aqui, ó, se você quiser fazer uma pence aqui, ó. Você pode, ó. Aproveitando isso aqui, ó. Tá vendo? Esse detalhe que foi dividido. Tá vendo aqui, ó. Dividido com a brusa. Aqui, a brusa, ó. Tá vendo aqui a pence? Então, aí, vai o ajuste no corpo da cliente. Isso aí, você que vai decidir. Tá? Na hora de fazer. Então, eu vou lá pra máquina fazer, tá? Aqui, ó, tá vendo onde foi a marcada? Então, aqui, ó, deu oito centímetros, tá vendo? Deu a cinturinha que ela quer. Depois eu vou mostrar ali no manequim como que ficou. Olhando assim, parece que não está bonito, mas... Tá bonito. Pra o meu entendimento aqui, que eu já tenho o costume de fazer. É assim que tem que ser, ó. E agora, olha aqui, eu vou te mostrar aqui como que eu preguei esse viêncio. Preguei ele dobrado. Tem eles com prato também, mas você nunca acha. Aí, como eu quero fazer uma combinação, aí eu preguei ele aqui fora a fora, ó. Aí, eu vou fazer ele pra aparecer, tá vendo aqui, ó? Pra dar o composê aqui, ó. Da cintura pra gola. Tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou costurar. Se você tiver dúvida, você pode alinhavar primeiro, tá? Aqui eu vou... Aí, você vem aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse viés aqui é seis centímetros, né? Pra fazer ele dobradinho. Pra ele ficar... Ó, tá vendo aqui que você vai costurando. Você vai costurar bem em cima aqui, ó. Aqui. Não... Tem casos que pode fazer aqui bem próximo. Entre a costura, entre o tecido do... Aqui e o viés. Mas, eu gosto de costurar bem em cima. Parece que ele dá uma... Uma... Se um up na gola, fica um acabamento mais expressivo, né? E a gola... Parte de trás. Agora, é simples de fazer. Se você tiver dúvida, você pode alinhavar primeiro, tá? Porque você vai logo. Tá vendo como é que ele tá por baixo? Ó. Eu já vou finalizar. Vai dobrando assim. Aí, você pode passar com a perna. Vem cá com a perna lá, né? E vem... Vem cá lá. Vai trabalhar. E o jeito de fazer, tá gente? Eu já sou... Eu tenho aqui, já que eu faço esse tipo de gola. Então, aqui eu venho aqui. Eu dou aqui. Ó, tá vendo? E faço isso, ó, e boto pra dentro, ó, tá vendo? Pra ele ter um acompanhamento bom. Perfeito, ó. Aqui eu arremato. Vou trocar esses botões de olhar. Pra eles ficarem bem juntinho aqui, né? Essa marca aqui, ó, ela sai na hora que lavar, ó. Aqui, olha como é que ficou a gola, ó. Do jeito que ela queria, que ela quer ficar livre no pescoço, tá? Então, eu vou pôr ali no manequim e vocês vão ver como é que ficou. Tá? Pra vocês terem uma ideia melhor, tá? Pessoal, olha o resultado como ficou. Pena que eu não tirei a foto antes e depois, né? Então, mas deu pra vocês terem uma ideia que vocês podem fazer isso aqui no tecido plano. Ele vai ficar mais soltinho assim mesmo, ó. Tá? Mas a ideia é essa. Se ela quiser colocar um cinto aqui assim, ó, um cintozinho, e fazer um, né, é... Modificar um pouquinho o modelo com o cinto, vai ficar legal também. A ideia também é um pouquinho mais decotada, tá vendo? Aqui. Mas que não altere muito o luxo, não fique mostrando muito, né? Então, o que eu quis passar foi isso aí, ok? Tchau! Tchau!